Estamos com o Janderson Araújo do setor institucional da empresa Águas de Rolim que vai trazer informações a respeito de um projeto muito bacana denominado Águas Camisa 10 e aí ele vai explicar um pouquinho mais a respeito desse projeto Explica pra gente, Janderson, do que se trata desse projeto Olha, o projeto Camisa 10 é um projeto social que a Águas de Rolim de Moura está promovendo aqui no município, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Autarquia de Esporte e a Associação dos Moradores do Bairro Centenário Esse projeto aí contempla aproximadamente 100 crianças de faixas etárias até 12, 13 anos que é justamente pra gente desenvolver as crianças na modalidade de esporte e hoje a gente conta com a parceria de um educador físico, que ele acompanha essas crianças os times são divididos por faixa etária, até mesmo pra não ter lesões mais fortes com uma criança menor de idade, com uma maior e esse projeto, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, a pessoa pode procurar a Autarquia de Esportes a gente tem essa parceria com o município e o projeto, ele funciona de segunda a quarta e sexta segunda e quarta são aulas práticas, né? onde a pessoa faz o coletivo, faz o campo, treinamento e a sexta-feira é aula teórica Vocês pretendem fazer campeonato, aproveitar essa garotada? De que forma é que vocês querem dar continuidade? O que passa aí na cabeça de vocês com relação à continuação desse projeto? Olha, esse projeto, ele... até no momento a gente vai continuar com ele, né? A gente tem uma data definida com os ajustes no projeto pra tentar identificar ver com a diretoria, ver com a Secretaria de Esporte o que a gente pode melhorar mas no entanto, hoje a gente, o pensamento a gente dá uma continuidade até desenvolver as crianças, né? E esse projeto aí está sendo um grande sucesso aqui no município Perfeito, a gente parabeniza aí o trabalho de vocês, né? Que é um trabalho que não só pode desenvolver e daqui pode sair de repente grandes atletas mas também principalmente cidadãos, né? Sim, inclusive é um dos projetos sociais, né? Que é a Águas de Rônio de Moura traz que é justamente pra mostrar pra população que a gente, além de levar água tratada esgotamento sanitário, tratamento de esgoto pro município, a gente também se preocupa com a sociedade Tá, então, as informações aqui direto e trazendo pra você sempre o melhor que nós temos aqui no município de Gondônia no município de Rolim de Moura que você possa, através disso, conhecer um pouco mais das empresas que fazem parte aqui de Rolim de Moura e região com imagens de Márcio Delemos Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV